Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é uma F, aforismo filosófico de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 20. É o episódio final da quinta temporada e agora só falta a sexta e a sétima, que são temporadas mais curtas e as quais também não tem aforismo em todo episódio por causa do arco final da Star Wars, na sétima temporada. E tem um hiato da quinta pra sexta, se não me engano, acho que é da quinta pra sexta ou da sexta pra sétima, tem um hiato porque a série quase foi cancelada e eles não iam terminar a série bem no limite, bem no finzinho dela, mas resolveram terminar, que bom, né, porque a série é bacana. Bem nostálgico quanto a série, eu tô fazendo essas frases aqui, eu tô bem nostálgico porque eu gostava muito de ver. E marcou bastante, tá? As frases me marcaram, Star Wars me marcou. Eu gosto muito dessa série, dessa Clone Wars, essa série animada eu gosto bastante, até que eu tô fazendo um review dela faz mais de ano já, né. Bem, a Lin sujou um negócio aqui, o cara tá malvado. É, enfim. Voltando, então a frase da vez é essa aqui, vou mostrar, gravo na tela pra vocês, vocês podem ver comigo, ela é assim, ó, Never give up hope, no matter how dark things seem. Nunca desista da esperança, não importa o quão sombrio as coisas estejam ou pareçam. O tradutor não foi muito coerente na tradução, ele falou, nunca desista da esperança, eu concordo com nunca desista da esperança, isso é uma tradução bem funcional, mas ele falou, não importa o quão ruim tudo pareça. Ruim é bad, no matter how bad things seem. How bad e negativo, né, ruim. Dark é sombrio, dark é escuro, é sem perspectiva, é diferente de ruim. Eu acho particularmente bem diferente. Tá, que pode cambalear pra um racismo, né, estrutural, onde você associar escuridão, escuro, preto, negro com ruim. Que é racismo estrutural, a gente sabe disso. Apesar disso, esqueci de colocar tradicionário de fundo, quer dizer? Não, desculpa, esqueci de colocar tradicionário de fundo. Agora eu coloquei. Enfim, sim, pode cambalear pra um racismo estrutural, ainda mais nos Estados Unidos da América e no Brasil, que são países racistas terríveis. Mas eu prefiro a tradição com sombrio mesmo, tá? Eu uso sombrio como em vez de dark, né? Dark não como negro, como escuro, mas como sombrio. Sombrio é sombra, sombra não é tão fejorativo, estruturalmente falando. Então a tradição que eu sugeriria é nunca desista da esperança, não importa quão sombrio as coisas estejam. Sejam sim, sim, ser visto, se apresentam. Não importa quão sombrio as coisas se apresentam. Pra ser mais literal, no sim, no visto, é apresentar. Apresentar de estar se manifestando pela percepção, né? Então é importante manter o máximo possível a literalidade da tradição pra que ela corresponda com a mensagem, talvez, mais direta, né? Claro que isso aqui é purismo, puritanismo da minha parte. Mas vamos pra frase, então. Nunca desista da esperança. Eu não gosto da palavra esperança. Eu geralmente tenho, assim, uma grande negatividade quanto a isso. Porque a esperança é a última que morre, a primeira que a joelha. Ela é manter o sofrimento por grandes períodos de tempo. Ela mantém a tortura, né? A tortura de uma realidade que não tem salvação. Então a esperança pode ser simplesmente um processo de destruição, de ansiedade, de sofrimento que não tem necessariamente um desfecho possível positivo, assim. Pode ser simplesmente o caminho pro abismo. O abismo pode ser inevitável. Mas se nunca desista da esperança, eu acho uma coisa um pouco ingênua. Desistir da esperança também não é uma coisa que você deve fazer. Então, não é que você deva ter esperança. Eu acho esperar, esperançar, esperantar, agir de maneira positiva, né? Agir de maneira proativa, né? Que esperança não é passivo. Pode ser também esperançar. De ação esperançosa, de ação com viés de transformação. Eu acho legal a parte da atividade. A parte de agir com viés de transformação. No entanto, a parte passiva da esperança, eu acho completamente descartável. Nunca espere que as coisas aconteçam pelo simples fato de que você deseja que elas aconteçam. Não gosto disso. Eu particularmente não gosto. Mas nunca desisti do ato heróico, do ato de lutar. A luta em si, que é a esperançar, o esperançar na ação da esperança, que é totalmente ativo, eu gosto. Eu acho bacana. Então, eu tenho um duplo sentido na esperança. Eu vou pro lado da ação. O lado da luta. O lado da mão na massa. E das consequências. Mas não é nem um pouco esse lado construtivo, construtivo da esperança, nem um pouco passivo. Ele é sempre completamente ganancioso, por assim dizer. Ele sempre visa a transformação e a conquista. O que é complicado, porque uma esperança que conquista é uma esperança que pode ser egoísta. Uma esperança egoísta, ela pode ser não apenas egoísta, mas exclusiva. Exclusiva no sentido de não deixar a diversidade ou a pluralidade existir, porque a esperança pode ter um viés de realidade. Se a esperança tem um viés de realidade e concretização de realidade, ela pode ser estritamente ditatorial. Você pode ter uma esperança de um conquistador. Esperança de conquistador é completamente complicado. Então é um termo difícil, se você levar em consideração que ela também é utilizada por pessoas que têm ambição. Ambição no sentido negativo da palavra, não no sentido positivo. Ambição é de... Sei lá, de sobreposição e poder. Usando essas duas palavras como conquista. Tem que ser sobreposição e poder, controle do outro. Mas indo apenas para a palavra esperança positivamente, florida, campo de flores. É... Fim em... Happy ending, né? Happy ending de anime. Ou de série. Ou de livro. A frase é... Nunca desista da esperança. Ok. No ato de agir para você conquistar... Conquistar o destino, conquistar a sua ambição. Perfeito. Não importa o quão sombrio... Tudo... Se... Lin... Tira a pata do teclado. Não, eu vou tirar aqui, peraí. Ela pula e fica pulando no teclado. Não, Lin. Não é para mexer no microfone. Sai daí. Você vai derrubar de novo. Pela milésima, quinquagésima vez. Lin, Lin. Tá bravo comigo? Tá bravo comigo? Não tá, né? Tranquilo, fica no meu colo. É, voltando. Então, não importa o quão sombrio... Tudo assume. Assome no sentido de apareça. Eu acho legal falar o aparecer em vez do... Não. Tradução é apareça. Então, tudo bem. Não importa o quão tudo pareça. Tudo se assemelhe. Tudo se demonstre. Mas eu acho aparecer, né? O ato de iluminar-se coerente com a tradução da palavra assim, né? Vislumbrar. Então, não importa o quão sombrio... Tudo se vislumbre. Tudo se assemelhe. Tudo se aparente. Eu acho que... Vislumbre é... É interessante, mas eu acho... Aparecer um pouco mais bonitinho na hora de pôr a frase. Então, eu vou usar aparecer na hora de pôr no título do vídeo. Então, isso aqui é uma frase motivacional na cara de pau. E a Lin tá na lixeira. Ela é fofinha na lixeira. Passar na lixeira. Enfim. Se você é alguém que deseja um destino, Que tem confiança ou tem ganância. Ou mesmo... Ganância negativa mesmo. Esperança de se transformar de acordo com a vontade e o ego. Não importa o quão sombrio, O quão decadente, O quão difícil, O quão complexo a situação esteja. Você tá enxergando isso, Sentindo essa situação. Você tá vivenciando a situação. Só que você vai superá-la. Superá-la como um herói. Você vai manter a dignidade, A cabeça ereta, O peito erguido, né? E vai caminhar em direção à sua ambição. Não interessa o quão sombrio sejam as coisas. Pode ser lidando com ditadores, Pode ser lidando com... Uma democracia, Pode ser lidando com... Não interessa. Você não desiste da esperança. A frase é neutra. Se você for um fascista, Ela também funciona pra você. Se você for um nazista, A frase também funciona pra você. Se você for um democrata progressista, A frase também encaixa pra você. A frase é neutra. Claro que ela tá dizendo aqui no âmbito heróico. O âmbito heróico é pessoas boazinhas, Fazendo coisas boazinhas pra destinos floridos. Destinos floridos que... Alguém sempre perde, né? Sempre tem um derrotado. Não precisa no teclado link. Então não importa o quão sombrio seja o contexto, O quanto as coisas se apresentem negativamente, Você vai agir, E vai conquistar, E vai transformar através da ação esperançada, Do esperançar, A sua realidade. É aquele esquema. Eu sou pobre, Assino a periferia, Estudo escola pública, Ok, É o seu contexto. Se você tiver fibra, Fibra mesmo, Assim, Aquele cara que é A essência da fibra. Você não desiste da situação, E você vai pra estar vestibular. Você estuda. Tá? É raríssimo. É raríssimo. A maioria das pessoas é engolida pela realidade. Não sobra nada das pessoas. Eu sou um desses. Eu fui engolido e dei sorte. Na verdade, dei muita sorte. Eu ia ser tragado pela realidade, Meu irmão deu sorte, Eu dei sorte, E aí, Num conjunto de efeito dominó de sorte, Eu consegui fazer a faculdade. Mas eu seria completamente tragado Pela vida cotidiana do interior, Trabalhando em um emprego subalterno, Sem perspectivas de ambição, De formação, Ou coisa assim. Não que eu seja melhor do que, Minha vida seja melhor do que poder ter sido, Ou, É uma vida diferente, No interior, Seja menor do que uma vida, Com um diploma, E agora, Com uma carreira. Carreira entre aspas, Porque não tem carreira para o professor, Mas, Não no São Paulo, Pelo menos no São Paulo não tem. Porque está tudo escateado. E está difícil. Mas, Eu diria que, Por mais que, Eu te dei muita sorte, Esse efeito dominó, Descambou em uma possível, Autonomia, Em um possível destino, Em uma possível sobrevivência, Eu não teria essa fibra. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu seria parte do, Da engrenagem. Ainda sou, Na verdade, Não mudei. Sou em par da engrenagem. Mas, Mesmo sendo parte da engrenagem, Tendo consciência disso, Ser fraco, Essa frase é utópica, Ela pega pessoas, Indivíduos, Capazes, Com uma estrutura psicológica, Ímpar, E raros pra caramba. É assim, 0,02% da população do mundo. A maioria das pessoas, Consegue ser o que elas são, Devido ao contexto, E não devido ao esforço, A capacidade de transformação, Estratégia. A maioria das pessoas, É na sorte, É no desespero, É na galgando as sombras, Tateando o vácuo. Tá? A maioria das pessoas é assim, Eu sou assim também. Mas a frase, Caso a pessoa tenha essa esperança, Ativa, Incrível, Heroica, Não importa, Não importa o quanto as coisas sejam sombrias, Ela vai ter que, Quantas coisas apareçam como obstáculos, Ela vai superar. E eu falo isso de maneira, Completamente neutra. Pode ser que o cara, Que esteja superando, Só que seja um ditador. Não pode ser que o cara, Ter a superança que seja o Papa, Ou Jesus. Não sei, Mas a frase é neutra, Tá? Num contexto heróico, É claro que você vai pensar, Que uma pessoa, Bem, Um indivíduo ético, Estaria angariando, Um destino iluminado. Mas isso não é uma frase de Confúcio, Confúcio que tem um ângulo moral, É uma frase, De conselho, Conselho que quem ouvir, Que faça. Tá? E aí, É um conselho que eu estou replicando, Aqui no vídeo, Se você for esse tipo de pessoa, Que não desiste da ação, Que sempre está transformando, Incansavelmente, Não interessa, O quão desesperador é a sua realidade, O quanto sufocante ela seja, O quanto você está em desespero, E aniquilamento psicológico, Você continua andando, Erguendo a cabeça, E levantando infinitamente, É o senseia da vida, É o Goku, Goku nem tanto, Mas, É os heróis shonen, Naruto, Shigo, Kurosaki, É o típico clichê, Estereotipo de herói shonen, Gon, Desforçado, Lutador, Yusuke, Talvez, É o típico, Estereotipo de herói shonen, Esse é o tipo de pessoa, Que a frase está descrevendo, Goku nem tanto, Porque o Goku é estranho, Mas, Senseia com certeza, Esses que tem arco de treinamento, O cara do Fumato Alckmin, O Ed, O Eduardo, É, Shamanquinho nem tanto, Tem vários heróis, De shonen, Os shonen mais, Clicheos, Não os, Os mais sem nens, Os mais adultos, Os adultos não colam tanto essa frase, Mas o lobo solitário, Com certeza, Isso aqui encaixa, É, Vim lançar água, Isso encaixa, Tá, Pega esse tipo de protagonista, É o tipo de protagonista idealista, Que a frase descreve, Tá, Então é isso pessoas, É uma frase que vocês podem, Ter exemplos, Na ficção, E também na realidade, Às vezes, Mas na realidade é um pouco mais raro, Mas na ficção, Vocês veem o tempo inteiro isso, Principalmente em filme com herói, Shonenzinho, Padrão anime, Também funciona bem, Também shoujo, Tá, Você pode pegar Sakura Cardcaptor, Sailor Moon, Sailor Moon nem tanto, Mas pega um shoujo aqui, Ali também encaixa a frase, É, Mas é bem esterotipado, Tá, E é Star Wars também, É claro, Clone Wars, Tem os heróizinhos lá, Que são assim, Tipo, O, O Anakin nem tanto, O Anakin vira Darth Vader, Mas o, Não sei se Obi-Wan, Talvez Obi-Wan, Talvez a Sokka, Não sei, Complexo, Enfim, É, Só pra vocês pensarem aí, Sobre um herói utópico da esperança, Ok? Que não importa o quão decadente, Sombria esteja a situação, Ela vai, Se levantar, E vai conquistar o destino, E o objetivo, E com, E a realidade que ela ambiciona, Mas é isso galera, Essa foi a última frase, Da quinta temporada, Star Wars e Clone Wars, Só de vinte, Acabou por aqui, Na próxima, Tamo na sexta temporada, É só metade, Não é nem vinte episódios, Deve ser uns doze, Acho, Doze frases, Não sei, Eu vou descobrir depois, Tá? Eu não lembro de cabeça, Mas é isso, Grato pela presença, Pela jornada, Valeu mesmo, Falows, Até mais.